Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do youtube, Coveiro Gamer novamente com vocês, estamos na área, se derrubar é pênalti, então galera, vim aqui trazer para vocês rapidamente o único método que ainda está funcionando aí para doar carro para o amigo beleza, é o método de bugar aqui ó, segura o option, solta e entra na missão, meio segundo depois, entra na missão, fica apertando R1, dá essa corrida aqui ó, no menu, durante uns 5 segundos mais ou menos, aperta a bolinha, sai e senta para a direita, vocês viram que eu deixei na câmera lenta ali para vocês? E mesmo assim não deu dessa vez, ó, vamos lá de novo, option, vamos entrar no serviço, solta o option, papum, entendeu? se possível, ó, acerta para a direita ele, o personagem baixou ali para pegar o telefone, é porque deu certo de preferência, deixa o volume da televisão alto aí para você escutar o clique quando você entra no, no serviço do Gerald ou qualquer outro serviço aí de contato, missão de contato a tela escureceu assim ó, a gente aperta a bolinha e sai do lobby vou entrar aqui a pé, não preciso entregar o carro para o Wallet e agora o option está desbloqueado para nós é isso que a gente faz aquele bug ali certo galera, é só vir aqui agora na pura calma vou pedir, vou solicitar o mesmo veículo aperta o option, GTA Online, opções fica em cima de cometer suicídio já só esperando começar o cutscene para ficar apertando o X pronto galera o personagem cometeu suicídio aparecer ali já está pronto já para bugar o amigo lá, para passar o carro para o amigo beleza? agora pessoal aquele procedimento padrão todo mundo conhece né precisa ter um carro armazenado um veículo ou uma moto uma faja armazenada aí dentro do centro de operações móveis que você queira perder para pegar o veículo do amigo e o procedimento é padrão do primeiro glitch que saiu o amigo vai entrar no na tela de cartões na playstation store já entrou dei seta para a direita ele é expulso do veículo ele vai voltar novamente para o veículo galera nem tem necessidade de eu mostrar isso porque todo mundo sabe vai apertar option gta online e vai entrar no kit inicial de esquema criminal não é mais na tela de cartões agora a segunda vez não é na tela de cartões vocês me façam confusão aí para dizer que o glitch não está funcionando ele já está no kit criminal ele já está no kit criminal agora vou clicar ali no estacionamento aguardar o tempo aí 45 segundos 50 de 45 a 1 minuto 45 segundos a 1 minuto de 45 segundos a 1 minuto deu tempo o amigo sai lá você é puxado automaticamente ficou na tela preta vai procurar um amigo com modo de mira diferente esse aqui ó não foi possível conectar essa sessão aí você faz aquele teste fica no alerta vai lá e segue o amigo novamente olha lá ó segui novamente já mudou para o modo de mira diferente beleza a gente cancela tudo eu saí do optio aqui ó não entrei no kit criminal mas tem que entrar vamos cover kit inicial de esquema criminal agora sim poderia sair do veículo mas eu preferi cometer suicídio certo galera agora o amigo vai ter que ir para o criador e voltar é o que a gente tem por enquanto beleza tudo pronto aqui é só fazer o bug aqui na traseira do com o amigo está encostado ali ó dá aquela opção de entrar sozinho ou entrar com amigos novamente eu vou seguir o amigo né duas vezes ps confirma o primeiro que eu já sei que ele está com modo de mira diferente cancela o segundo vou ficar invisível vou lá no carro e vou ser puxado galera o método massivo do racha aí infelizmente tomou hot fix hoje e que eu saiba todos os outros métodos aí tomaram hot fix o único método que está funcionando ainda é esse aqui beleza galera então aproveita aí porque amanhã é quinta-feira eu estava com vontade até de deixar esse vídeo não listado no canal nem sei se vou soltar se você estiver vendo aí vocês que não não são inscritos no canal ainda é porque eu deixei público e vou perguntar para a galera lá do grupo a galera que é inscrito no meu canal se é para soltar ou não que é o único método que a gente tem beleza galera então é nóis vou ver o gamer com vocês até o próximo vídeo